Já está no ar um site para facilitar a vida do consumidor de serviços como telefonia, banda larga e TV a cabo. Apenas no ano passado, foram mais de 3 milhões de reclamações. Entre as principais queixas estão cobranças indevidas e qualidade do serviço prestado. Problemas com serviços de telefone fixo, celular, banda larga e TV a cabo. Nem todos os consumidores sabem como e onde reclamar. Eu tenho uma operadora de celular, eles simplesmente mudaram a minha conta, passei a receber faturas, mesmo colocando crédito, eles estão me cobrando valores de R$ 25, R$ 29 mensais, sendo que eu não tenho uma assinatura de celular. Telefone, dá muitos problemas. E aí, como que a senhora faz? Para quem que a senhora reclama? Reclamar é quando eles dão o número, a gente liga para a operadora, porque eles deixam a gente esperando com aquela musiquinha que é chata, né? Então, meia hora, 40 minutos, a ligação cai, você torna ligar de novo, né? Então, isso tudo é um incômodo para a gente. No portal do consumidor, o usuário pode consultar qual local mais adequado para fazer determinada reclamação. Também há informações sobre consultas públicas e cartilhas com temas de interesse do público, como o calendário de implantação do nono dígito nos números de celulares no Brasil. O consumidor, então, vai ter informações sobre os principais itens que estão retratados em um contrato. Como ele faz para cancelar um serviço, qual o prazo a operadora tem para instalar um novo serviço que ele tenha contratado. Essa na parte dos direitos. Depois de contratado um serviço, o consumidor vai saber o passo a passo para registrar uma reclamação na Anatel. Então, primeiro ele entra em contato com a operadora, tem um protocolo em mãos e pelo próprio portal do consumidor, ele pode registrar uma nova reclamação contra a operadora, caso ele não tenha sido atendido por ela própria. No site, o consumidor fica sabendo números e rankings sobre quais serviços geraram mais reclamações. E quais foram os motivos dessas reclamações? Com essas informações, o consumidor pode comparar o desempenho das operadoras. No ano passado, por exemplo, foram mais de 3 milhões de reclamações. Os serviços que apresentaram mais problemas foram de telefonia celular, 44% das reclamações, telefonia fixa, 32% e banda larga, 15%. Entre os principais motivos de reclamações estão cobranças e qualidade dos serviços.